Depois daquele agito dos bons, é hora de voltar à realidade. Entrega tudo. O negócio é quebrar a cabeça. A gente refaz a estratégia. Vale tudo pra fugir dos banquinhos do desespero. Até então eu vou votar nele. Eu vou votar nele, em nome da Larissa. Aqui dentro é meu adversário, teu final. Só não dá pra se livrar dos deveres rurais. É ele tá atrás de vixe na F16. A Fazenda Tudo A Ver. Este programa é patrocinado por Spirit, por um verão que nunca acaba.